Bom dia, que Deus e os céus te guardem, escute que eu vou te falar da parte de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele manda te dizer que ele está indo hoje, o dia é hoje, ele está indo hoje na raiz de um problema que tem te causado dor, angústia, aflição e até desespero em alguns momentos Deus não se engana, Deus não se equivoca nunca, você só está aqui agora, até mesmo você que já é minha ovelha e que sempre está ouvindo as orações, você só está aqui, porque tudo está no controle de Deus e ele quer que você ouça isso, o dia de hoje, o Senhor decidiu por causa de um cuidado que ele tem com você e na raiz, na raiz, porque o que está fortalecendo esse problema, o que fortalece esse problema é uma raiz existe uma raiz espiritual, que está fortalecendo esse problema, que está ganhando força na tua vida hoje o meu Deus, o Deus que você busca, que você serve, o Deus que te escolheu, está indo nessa raiz essa raiz começará a secar a partir de hoje, quando nós falamos raiz, é tudo aquilo que dá força tudo começa na raiz, tudo começa na raiz, se você cortar, pô, dá uma árvore e você não cortar a raiz o que é que vai acontecer? Vai crescer de novo, não é verdade? o meu Deus, o teu Deus hoje, decidiu e na raiz, naquilo que está fortalecendo, que está dando vida naquilo que está gerando todo esse problema na tua vida, ele vai fazer com que essa raiz comece a secar a partir de agora por esses dias, por esses dias, simplesmente, quando você menos esperar, você vai dar conta que um problema, que estava afligindo o seu coração, ele desapareceu, ele não existe mais você crê, você toma posse, você acredita que Deus usa homens de Deus, que Deus usa profetas para falar conosco pois Deus está me usando para falar com você hoje, estou indo na raiz, aleluia estou indo na raiz, na raiz do problema eu lembro, falando com você agora, eu lembro que estava fazendo um culto há um tempo atrás e olhei para uma pessoa e quando eu olhei para ela debaixo das divinas revelações, o Senhor me mostrou uma raiz podre, como se fosse uma raiz de uma árvore podre, que se quebrava e como profeta, eu entendi aquela revelação eu comecei a falar a vida daquela pessoa, e a pessoa começou a chorar e eu falei, mas o problema não está em você, em si, você se pergunta o que foi que eu fiz para sofrer tanto, será que eu fiz mal a alguém para sofrer tanto e a pessoa chorava e eu disse assim Deus me mostrou uma raiz podre o problema não está em você o problema é hereditário, está na raiz está na raiz, toda a sua família sofre assim e assim e eu comecei a falar e a pessoa chorava e confirmava quando eu botei a mão nessa pessoa o mover foi tão grande a maldição foi quebrada a pessoa desmaiou na hora e aí quando eu expulsei toda a energia ruim todo ser maligno que estava agindo na vida dela ela voltou a si então, eu sei que Deus fala e você sabe que Deus fala também e eu estou falando com você Deus, ele sabe onde é a raiz Deus, ele sabe onde é a raiz e o que está dando força ao problema sentimental as brigas o que está dando força porque a briga é só o fruto de uma raiz que está escondida muitas vezes está tendo briga no relacionamento está tendo esfriamento no relacionamento mas isso é só o fruto a raiz pode ser uma inveja a raiz pode ser uma palavra de maldição que lançaram essa é a raiz que está dando força e o fruto é o problema o meu Deus manda te dizer estou indo na raiz vai secar desde a raiz a bíblia diz deixa eu procurar aqui rapidinho a bíblia ela fala aqui no livro de Mateus Mateus capítulo 11 versículo 20 olha o que a bíblia diz chama o título diz o poder da fé olha que coisa forte o poder da fé a bíblia vai dizer no livro de Marcos capítulo 11 que o senhor Jesus passa com seus discípulos em frente a uma figueira e ele foi procurar frutos mas não tinha frutos só tinha folha e ele olhou para aquela figueira e disse nunca mais haja fruto em ti e ele foi embora e a bíblia diz que no dia seguinte eles passaram pelo mesmo lugar olha o que aconteceu e passando pela manhã viram que a figueira secou desde a raiz meu Deus estou todo arrepiado aqui olha isso aqui dá para você ver e passando lembrei agora dessa palavra e passando eles pela manhã viram que a figueira secou desde a raiz você entende? e diz mais então Pedro lembrando-se falou mestre esse que a figueira que amaldiçoaste secou ao que o senhor Jesus disse tenha fé em Deus porque em verdade te digo que se alguém disser este monte sai daqui e ergue-te no mar e não duvidar no coração mas crê e isso acontecerá e diz mais porque vos digo que meu Deus que tudo que pedires em oração crendo recebereis é muito forte é muito forte tudo que pedires em oração crendo muita gente ora nem todo mundo crê crê é você enxergar pelos olhos da fé aquilo que você pediu já na sua mão você vivendo aquilo que você está pedindo em oração isso é fé eu quero orar por você e eu quero profetizar minha ovelha querida que esse problema seja de ordem sentimental financeira familiar física não importa ele vai secar desde a raiz esse problema perde a força hoje quando você eu já expliquei isso aqui se você cortar uma árvore o galho ela vai nascer de novo mas se você cortar a raiz acabou acabou o o é isso que Deus está falando hoje estou indo na raiz para resolver para fazer esse problema perder a força de uma vez por todas esse ano não passa se você crê como aqui está escrito tudo que pedires em oração crendo recebereis se você crê essa palavra é para você e essa vitória é para você também viver amém escreve aqui embaixo seu primeiro nome seu primeiro nome e a frase esse problema escute como é que você usa a palavra nunca diga às vezes o hábito nós falamos mas aí você lembra e você repreende nunca diga meu problema porque quando você fala meu você está se apropriando de uma coisa ruim diga esse problema entendeu eu quero que você escreva seu primeiro nome e a frase esse problema perde a força hoje e Deus sabe o que é que está dando força a esse problema ele vai fazer cair por terra escreve aí ovelha querida seu primeiro nome e a frase esse problema perde a força hoje em nome do Senhor Jesus escreve enquanto você está escrevendo eu quero falar com quem está aqui pela primeira vez muito prazer eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui eu não falo de religião aqui eu falo de Deus você observou Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo o que te liga a Deus não é religião você viu que eu li em nenhum momento ele fala de religião aqui se pedires em oração crendo ele fala de oração então você é filho de Deus filha de Deus independente da sua religião e como eu digo como eu digo sempre para você você tem o que você o que uma pessoa precisa para estar aqui você tem que é ser filho de Deus independente se tem religião ou não eu quero que você se inscreva tá é gratuito não paga nada mas você precisa se inscrever para que as próximas orações você ouça tá certo elas vão chegar no seu celular as orações gratuitamente eu quero que você clique aqui embaixo na palavra inscrever-se que está em letras vermelhas quando você clicar vai aparecer o símbolo de um sininho você clica também aí você vai observar que vai aparecer no canto a palavra todas você clica somente isso tá bom e aí você vai estar escrito e escrita sempre que eu entrar aqui o youtube ele vai mandar uma mensagem para você gratuita temos uma rotina espiritual aqui oramos todos os dias às 5 da manhã às 18 horas e também à meia noite nós temos uma rotina espiritual que está mudando a vida de muita gente vai mudar a sua também você que está aqui minha ovelha querida primiciando a Deus o sol nem apareceu ainda você já está aqui que Deus te abençoe eu quero mostrar um testemunho antes de orar porque esse testemunho aqui é para é para aumentar e muito a sua fé mas vai aumentar e muito eu coloquei na oração se eu não me engano de ontem às 18 horas mas eu quero colocar também porque muitas pessoas entram pela primeira vez e precisam ouvir esse testemunho ouça isso aqui olha que coisa forte deixa eu colocar aqui antes de orar e já vou orar bom dia pastor Bruno eu fiz a campanha de Daniel em favor da saúde da minha filha que ela ia fazer uma cirurgia e ia ter que retirar o outro e uma trompa mas aí eu fiz a oração de Daniel os 21 dias para ela e eu recebi uma grande bênção ela foi internada tomou anestesia e aí o médico atrasou e tiveram que fazer uma alcografia e viram que o tumor tinha sumido então ela já estava na sala de cirurgia já tinha tomado anestesia e não foi feita a cirurgia porque ela não tinha mais o tumor e para a honra e glória do meu Deus as orações que eu tenho feito graças a Deus eu tenho acompanhado já tem dois anos que eu estou acompanhando você e é isso aí um abraço fique com Deus eu sou sua ovelha aqui dos Estados Unidos mas minhas filhas moram no Brasil beijo meu nome é Marcilene um beijo um abraço minha ovelha querida olha que coisa forte olha que coisa forte ela contou a filha dela ia retirar um tumor não foi isso? a filha ia retirar um tumor já estava já tinha tomado anestesia só estava esperando o médico sabe o que eu vejo com isso? com todo respeito aos médicos porque os médicos são um anjo do Senhor para mim todo mundo que trabalha na área de saúde venha ser um médico ou enfermeiro um técnico de enfermagem é um anjo do Senhor porque só quem já esteve internado ou quem já teve um familiar uma pessoa que ama internado sabe como essas pessoas são importantes mas também existe o médico dos médicos o nome Jeová Rafa quer dizer isso o médico dos médicos o Deus que cura e eu sei eu tenho certeza que foi o próprio Deus que atrasou aquele médico para fazer aquela cirurgia ele fez a cirurgia sem cortar sem abrir entendeu? sem cortar sem abrir sem usar o bisturi o médico atrasou eu creio que foi um magia de Deus e quando pelo médico ter atrasado acharam por bem de fazer o exame e não acharam mais o tumor ali isso é muito muito forte isso é o poder da fé ela pediu na campanha de Daniel ela orou e olha o que Deus fez Deus vai te surpreender levante a mão e diga eu creio e tomo posse amém ovelha querida eu vou orar por você agora vamos orar deixa eu colocar aqui o fundo de oração deixa eu orar por você ó Senhor nosso Deus e nosso Pai eu acabei de ler uma passagem bíblica que o Senhor disse tudo o que pedires em oração crendo recebereis ó meu Pai e eu quero pedir a Ti nós cremos sim nós cremos tua filha crê teu filho crê e eu quero repreender toda dúvida que toda dúvida venha a ser repreendida em nome do Senhor Jesus Pai o teu Espírito colocou no meu coração que hoje o Senhor estaria tocando indo na raiz do problema da tua filha na raiz do problema do teu filho para colocar um fim naquilo que está causando angústia dor desespero depressão e tudo de ruim Senhor faz agora com que essa raiz desse problema seque a partir de hoje e daqui a alguns dias na frente quando tua filha perceber teu filho perceber esse problema já não existe mais assim meu Pai como aconteceu naquela figueira que aconteça no problema que tem se levantado contra o teu filho contra a tua filha levante uma de suas mãos e diga assim eu creio que o meu Deus hoje vai na raiz do problema e coloca um fim em tudo aquilo que tem se levantado de ruim contra a minha vida em nome do Senhor Jesus pegue o copo d'água levante para o céu você que tem um copo d'água fecha os seus olhos e ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe as nossas dívidas e aí e aí e aí